Olá, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como exportar vários objetos ou várias páginas, sendo elas aleatórias ou na ordem, pelo Corel Draw, vai facilitar bastante aí o seu trabalho. Então seja muito bem-vindo ao canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael e vamos a essa dica rápida aqui. A função que eu estou falando aqui que vai melhorar o seu desempenho aí no trabalho e facilitar o seu trabalho no caso, fica aqui em arquivo e depois em exportar para, e esta opção aqui é que vai fazer a nossa mágica, exportar para vários arquivos. Ao ativar ela, vai gerar uma coluna aqui no lado direito, uma aba no caso, né? E aí você pode selecionar a página ou os objetos em si e clicar aqui neste pontinho ou neste aqui para adicionar na ordem da exportação. Então você pode, por exemplo, selecionar o quadrado aqui, clicar aqui e aí ele vai vir para cá para exportação. Você pode ainda renomear, retângulo 1. E aí é só você seguir aqui e adicionar os outros objetos. Se você quiser adicionar uma página inteira, você vai clicar na página e depois vai clicar aqui. E aí ele vai adicionar aqui em cima, página 1. Você pode clicar na página 2, por exemplo, e adicionar aqui. Se você quiser selecionar vários objetos de uma vez, é só você selecionar todos eles aqui e clicar aqui. O CorelDRAW vai adicionar aqui normalmente. Você pode adicionar o nome deles, você pode selecionar o formato que eles vão ficar, em GIF, JPEG, PNG, PDF. Se você quiser excluir algum objeto que você selecionou errado, é só você clicar aqui na lixeirinha do excluir. E para exportar, é só você vir aqui nesta opção, exportar todos. Ah, caso você tenha uma arte, por exemplo, em que todos os objetos estão agrupados e você quer exportar ela como um só, você deve selecionar todos e apertar aí CTRL G no seu teclado para agrupar esses objetos. Ou clicar em cima dele com todos os objetos selecionados e utilizar a opção de agrupar. Vai estar aqui, no clique direito, agrupar, CTRL G. Para exportar, enfim, então, da primeira vez que você clicar aqui em exportar, o CorelDRAW vai perguntar onde você quer salvar. No meu caso aqui não vai fazer isso, então eu vou clicar aqui nesta pastinha para selecionar a pasta de destino. E vou deixar aqui a minha área de trabalho selecionada. Vou clicar aqui em selecionar pasta e agora vou clicar aqui em exportar todos. No meu caso eu já tinha feito a exportação anteriormente, vou clicar aqui em sim para substituir os arquivos. No seu caso ele já vai salvar normalmente. Dependendo do projeto pode demorar um pouquinho aí para você exportar todos os arquivos. No meu caso aqui foi rápido, pois era uma imagem simples. Agora então eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado dessa dica rápida. Se gostou, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades. E falando em dicas e novidades, aqui tem alguns outros vídeos que eu fiz dando dicas bem úteis para você que mexe com o CorelDRAW. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, deixa aí abaixo nos comentários e deixa aí também o que achou desse vídeo, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.